Carro hatch, sedã, SUV, seja qual você está procurando aqui na Maranata Veículos, você encontra e com aquele preço que cabe no seu bolso, né? É isso mesmo, rei. Vamos começar falando então de Quid? Isso, Quid 2018. Esse aqui é excelente para motorista de aplicativo. E no precinho, excelente. R$ 44,900. Prestaço, né, gente? Agora tá procurando um sedã também excelente para motorista de aplicativo? Tem o Voyage. Esse lindo Voyage completíssimo, multimídia com CarPlay, faróis de milha, por apenas precinho, R$ 49,900. Agora, para finalizar, presta atenção nessa Duster, um excelente SUV também, com excelente custo-benefício para você e para a sua família. Exatamente, rei. Essa linda Duster 2013, carro tá assim impecável, completíssimo, por apenas R$ 46,900. E para você que está assistindo a TV do carro, tem condição especial aqui na Maranata Veículos, hein? É isso mesmo, gente. Entra em contato aqui, vem falar com um de nossos vendedores. Nós temos excelentes opções de financiamento para você, para você sair de carro novo. É isso mesmo. Então não perca mais tempo, corre para a Maranata Veículos. Avenida Olinto Meireles, 1320. Vem. Vem. Vem.